Ela não entendia, ela não leu um livro, eles não citaram um pensador brasileiro, um, um momento da história. Edu, os melhores produtos de beleza e os melhores suplementos na loja online que entrega onde você estiver no Brasil inteiro. Link na descrição. E aí pessoal, não é surpresa que no Brasil está muito pouca importância para a ciência. Eu escrevi um texto recentemente sobre uma das causas que creio contribuírem para isso. Em resumo, falo sobre o mundo acadêmico ser fechado e não dar atenção suficiente à emergência dos fenômenos ligados à internet. O que acarreta numa falta de participação do mundo acadêmico numa viralização do conhecimento, dando lugar à viralização da mediocridade, em forma de piandinha de WhatsApp, pessoal querendo eleger militares, fake news, esse monte de coisas. O link para a leitura eu deixo aí na descrição. E hoje, ouvindo o Jornal da Jovem Pan de manhã, eu vi um comentário do professor Vila que complementa muito bem o meu pensamento. Agora eu vou passar para vocês o trecho que eu separei. Mas entra lá no vídeo dos caras e dê um like para ajudar. Já deixa o seu like aqui embaixo também. Bom, professor, é muita coisa, né? Mas de fato agora já começa a ganhar uma cara, né? A corrida eleitoral. A única dúvida é saber em que momento o TSE vai dizer não ao Lula, vai impedir a candidatura do Lula. E aí o PT oficializa Haddad e Manuela com uma chapa, né? É primeiro precisar de conteúdo. Chega de nomes, de fofoquinha, fofocalizando na política. Chega. Conteúdo, conteúdo, programa, ideia, né? Porque os nossos candidatos não leem. Os que tiveram aqui, os presenciados, eles não citaram um livro, sequer um opúsculo. Nada! Nada! É o único país do mundo que quer ingerir um país do tamanho do Brasil. Eles não citam um livro, não citam um autor. E tiveram tempo para tal, né? Não citam um momento da história do Brasil. É essa a qualidade dos candidatos que querem ingerir a oitava, nona economia do mundo. E nós tivemos, quer dizer, eles tiveram chance e tal. Então eles precisam estudar. Eles precisam ir para os bancos escolares, estudar para pensar o Brasil, fazer alguma reflexão um pouco mais elaborada. Porque até o momento a campanha pré-eleitoral, vamos chamar assim, é catastrófica. Diferente. Conteúdos. O que eu fico abismado é que todos os candidatos, todos, sem exceção hoje a presidente, só numa pobreza em dez... Nós tivemos a oportunidade aqui de conhecê-los. Eles não citaram um livro. Eles não leem. Não leem. Lembra quando a Dilma era candidata? Ela falou, eu leio muito. Aí falaram, cite um livro. Ela ficou calada. A assessoria falou assim... Ela não ouviu. Ela fez assim... Fala mais alto. Ela não entendia. Ela não leu um livro. Eles não citaram um pensador brasileiro. Um. Um momento da história. E aí quando a gente olha essa turma, por exemplo, o Roda Viva, esse de duas semanas atrás, quando perguntaram, como é que o senhor vai enfrentar a mortalidade infantil para o Jair Bolsonaro? O que ele respondeu? Melhorando a saúde bucal. Aí todo mundo ri. Quá, 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 quá. E há um culto da ignorância. Eu não sei. Mas qual o problema? Eu não sei. Pera um... A internet é o culto da ignorância. Todo mundo precisa ter opinião. Opinião em cima de leitura, de estudo. Ninguém fala por que quer. Tem de estudar. E não é por osmose. Não é por embado o braço, né? E acha que por osmose aprende. É um capitão, por exemplo, que nunca estudou, porque é inacreditável o Bolsonaro é mediocrado. Mas não é só ele. Com o risco do cabo ganhando o capitão. Porque tem o cabo também. É, tem. Tem o cabo da Ciolo. O cabo da Ciolo é aquele que disse a uma deputada que teve um grave acidente. A deputada Mara Gabrilli fala, vai ter um milagre hoje. Levanta, anda. Lembra? Isso faz três semanas. É um sem vergonha. E os outros, alguns dão sono, começam a falar e começam a dormir e tal. Eu, se quem tiver problema de insônia crônica, tem alguns candidatos que curam. Geraldo Alckmin cura. Precisa melhorar Alckmin. Precisa bater, homem. Entrar em campo. Não é ficar naquele meio de campo, bola pro lado, bola pra lá. Lembrar que precisa olhar onde tá o gol. E os outros, né? É muito ruim. Aí alguém vai dizer assim, a polianinha. Sempre tem uma polianinha passando. Vai dizer o seguinte, mas espera, cadê o otimismo? Que otimismo! Eles são ruins. Um vai ganhar. Nós somos oitava, sétima, nona, economia do mundo. A sociedade civil é melhor que a elite política. A sociedade civil é empreendedora, dinâmica. O Brasil revolucionou a produção agrícola, né? Tem uma, na área de serviços, de internet, tem gente brilhante, tal, papapá. Mas há uma fratura entre essa sociedade elite política. E qual a razão dessa fratura? A estrutura política impermeava a mudança. Essa é a questão estrutural que nos interessa. Enquanto isso, a gente vai discutir nomes. Um troca lá, outro põe outro, coloca um. Mas ideia, proposta, mais ainda, programa. Eles não conseguem pensar o Brasil a curto prazo, a médio e a longo prazo. Dá vontade de chorar, viu? No meu texto eu falo de algumas possibilidades pro mundo acadêmico ajudar um pouco a jogar luz na sociedade que tá fundando em trevas e ignorância. Eu acho que a opinião do professor Vila representou perfeitamente o que eu queria passar. O pessoal não lê, o pessoal não quer saber de ler, quem elege os caras não lê, quem elege os caras não quer saber de ler. O Brasil tá terrível, sem conhecimento a gente não vai pra frente. O mundo tá cada vez mais informatizado, tá cada vez mais dinâmico e tudo que o pessoal quer saber é fazer sexo, ter filho, ter dinheiro, emprego público. Não dá pra continuar com isso aí, viu pessoal? Lá no meu texto, eu comentei que o mundo acadêmico, por ser um pouco fechado e não espalhar melhor a ciência, contribui pra um país desinteressado. Agora, quer diminuir o investimento em ciência. Mas, eu queria propor a reflexão. Por que isso é feito? Seria porque ninguém quer saber de ciência? Você acha que seu tio, aquele do WhatsApp, sairia na rua pra defender os cientistas? Alguém faria algum alarde em favor da ciência? Aliás, alguém respeita a ciência? Eu acho que o Brasil dá pouco valor ao conhecimento. E é por isso que possivelmente vão cortar as bolsas dos cientistas e ninguém vai fazer nada a respeito. Eu acho que é porque, na verdade, ninguém liga. E pra finalizar o vídeo, eu deixo uma pergunta pra vocês, pessoal. O que vocês acham da ciência no Brasil? Acho que deveria ter mais investimento? Tá ruim? Tá ruim? Tá boa? Comenta aí embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, comenta aí embaixo também, pra ajudar o canal a ficar cada vez melhor. Por hoje é isso e até mais. Mas ninguém sabe, é uma coisa surpreendente. E outra, o TSE aceita a candidatura de Lula mesmo preso com Haddad vice? E aí o PT ganha e assume o Haddad? Como é que fica isso? Como é que fica? Ou teremos alguém governando no presídio, que seria bacana, né? Seria uma coisa sugênera, alguém governando no presídio. Seria um caso... A gente precisa inovar a democracia. O Brasil tem de inovar. Um presidente, presidiário. Acho que vai ser bem legal.